O Oeste Vitalino foi a pessoa que criou toda essa cultura, nós ouvimos o título de Arte Segurativa das Américas, então uma coisa muito criança, ele começou uma brincadeira de criança em 1915, ele nasceu em 1909, em 15, aos 6 anos de idade, foi quando ele fez sua primeira peça, e daí ele sempre representou isso que se vive no dia a dia, nosso cotidiano, as coisas da nossa região, a vaquejada, que é uma peça muito regional, o homem que vai para a feira, o homem que vai para a roça, o caçador de gato maracajá, e daí ele criou através dessas peças 118 qualidades de trabalho, mas os outros 5 filhos dedicados à mesma obra de arte, representam tudo aquilo que ele passou para nós, sempre no estilo dele. A CIDADE NO BRASIL